Olá, é o Bângela do 50+, gostaria de falar hoje para vocês um pouquinho sobre as escolhas que a gente faz na vida. Independente da idade, mas pensando também na questão dos 50+, a gente faz muitas escolhas ao longo da vida e em cima disso a gente acaba construindo o nosso ciclo vital. Mas nada impede que a gente possa refazer essa caminhada, mesmo que agora, não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes, por tradições, valores, a gente fazia escolhas lá atrás que não eram aquelas que a gente gostaria, mas eram aquelas que davam conta da sensação de pertencimento familiar. Então a gente escolhia o que a família achava bom para a gente. Hoje a gente tem pessoas que estão vivendo a viúvez, a separação, já com uma idade mais avançada, né? E se veem meio perdidas no sentido de como eu vou iniciar uma nova vida sexual, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar. E pensando, será que eu tenho o direito, eu tenho condições, eu tenho a coragem para refazer a minha vida? Sexualidade não é só sexo, só coito, a gente sabe disso, né? É toda aquela energia, aquela pulsão que nos movimenta para a vida, junto com a pulsão de vida, nos habilita para o movimento com uma série de pulsões. Mas a sexual é muito importante, no sentido de dar atenção ao que desejamos, ao que queremos. Então, eu diria para vocês, sempre é tempo de recomeçar, de repensar. É lógico que não é tão simples assim, frente a uma experiência muito tradicional vivida. Mas é possível refazer a nossa vida pós uma viúvez ou uma separação, ok? E ter uma vida sexual bastante gratificante. E se vocês quiserem fazer perguntas, escrevam, mandem mensagens, que a gente pode dialogar um pouco sobre isso. E uma excelente semana para vocês.